Olha aqui pessoal, o cliente estava andando com a moto, olha aí o que aconteceu, quebrou o quadro, tem que soldar o quadro, mas se ele não tivesse colocado o motor Honda aqui, daria para trocar o quadro é a garantia, o pessoal da DAFRA está tocando o quadro, de acordo com o meu colaborador que trabalhou na DAFRA, o quadro nacional que estão trocando, é bem mais, a parede é mais grossa que essa aqui, a moto dele quebrou, também foi trocado, eles trabalharam na própria DAFRA, trocaram o quadro. Você chegou a cair da moto? Você caiu da moto quando quebrou o quadro? Ainda bem que ele não caiu da moto quando quebrou o quadro. Então é isso aqui ó, vou fazer uma soldagem aqui, vamos ver como vai ficar esse negócio. Então se você tiver uma cansa, se o quadro trincar e a moto tiver original, a DAFRA troca de graça. Teve um cliente que teve esse problema e foi autorizado a DAFRA, trocaram de graça o quadro para ele. Então a dica é essa aí ó, deu problema na cansa, a moto tá original, dá pra trocar de graça. Aqui no caso não dá mais. Ó pessoal, tá original ainda, nunca foi soldado ó. E é grosso meu, não é fino não, mas de acordo com o meu colaborador, o original, original, o novo que os caras tão trocando, aqui tem um reforço aqui, aqui nesse aqui ó, mas aqui não tem esse reforço. Mas vamos ver o que eu vou fazer aqui. Acho que eu vou pôr um tubo de bengala aqui dentro, bem justinho, encaixar um no outro, aí eu faço uma solda dessa peça com a outra junto com o tubo de bengala. Acho que aí não quebra mais. Olha aqui pessoal, eu coloquei um tubo de bengala daqui, até aqui embaixo. Olha o tubo de bengala aqui ó, tá aqui, até aqui embaixo. Aqui é um tubo de lateral. É daqui, tá daqui ó, até aqui em cima. 16 centímetros aqui. Agora amarrei aqui com a cinta, pra juntar aqui. E aí é isso. Acho que depois eu vou fazer uma soldagem aqui assim ó. Pra grudar no tubo de bengala aqui dentro. Pra não dar movimento, senão, mesmo se eu fizer solda aqui, e tiver algum movimento entre isso aqui, e o tubo de bengala, vai quebrar. Então se eu travar isso aqui com o tubo de bengala aqui, porque não entrou super justo. Entrou justo, mas não super justo. Aqui é a mesma coisa. Vou fazer uma solda aqui assim, alguma coisa. O problema eu tô achando aqui ó. Eu tinha que fazer um jeito de... Já que não tem aquele negócio no motor, né? Um cabeçote pra prender. Pode ser que seja isso que esteja... Bom, já quebra normalmente, né? Agora com esse motor aqui sem aquele negócio, quebra mais fácil ainda. Isso aqui é uma... Dá pra... O quadro rachou aqui, eu soldei, coloquei um tubo de bengala no meio. Aqui rachou, coloquei um pedaço de... eixo de moto, alguma coisa assim. Aí o cliente falou que rachou aqui também, aí eu soldei aqui ó. Aqui também eu coloquei um eixo de moto aqui, pra reforçar. Enchi de solda mesmo, não fiquei preocupado em ficar bonito ou não. Soldei aqui também, aqui também trincou. Aí coloquei um parafuso aqui esmagado, uma porca, e enchi de solda aqui. É isso aí. Vamos ver se vai aguentar agora. Na parte da frente, tá aguentando. Aqui a parte de trás, vamos ver como é que fica. Ah, até que fica mais ou menos, pessoal. A altura tá igual, mais ou menos. Em relação ao pneu. Ficou bom.